E aí, clã? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Jazz, galera, trazendo mais um vídeo pra vocês hoje no vídeo de ouvir rápido sobre um Seuman patch de atualização aí pra vocês do dia 12 de setembro, que vai mudar a temporada, tá? Vai entrar a nova temporada, então vamos conversar hoje sobre, e aí eu vou passar todas as informações aqui pra vocês do patch, pra vocês poderem ficar por dentro, tá? Tá? Começando com os ajustes nos deviantes, né? Nos drops dos deviantes. A taxa de drop dos deviantes agora foi aumentada, tá? Principalmente a taxa dos deviantes Shines, os deviantes brilhantes, então pra quem tava aí na loucura que nem eu, inclusive, tentando pegar esses deviantes Shines, principalmente porque eu tô querendo trazer vídeo pra vocês, a taxa foi aumentada, então talvez fique um pouco mais fácil de pegar os deviantes raros agora. E eles colocaram novas maneiras pra gente poder tá pegando esses deviantes também, e aí vai além das áreas públicas, agora eles adicionaram novos métodos pra poder pegar esses deviantes privados, e aí eu não entendi muito bem o que eles quiseram dizer com isso, e também pode procurar os deviantes instalações de segurança neutras no acampamento. E aí eu não entendi muito bem se esses acampamentos que eles estão falando aqui são as cidades, né? Vamos ter que ver qual é que vai ser. As taxas de drops dos deviantes dentro de masmorras, que no caso são os Shines, também foram aumentadas, tá? Então vai ficar muito mais fácil da gente tentar pegar aquele deviante, por exemplo, a Jellyfish não, né? A geleinha amarela lá, do primeiro boss, pegar o Elishine, porque o drop dele também foi aumentado. Não só dele, mas de todos os deviantes de masmorras, tá? Vamos aos ajustes e otimizações da temporada, tá? Eles vão fazer fusões de mundos e realocação de território, e aí eles ouviram comentar o feedback da galera sobre o número de jogadores que fica quando o servidor tá chegando no final, tá? E aí eles decidiram fazer fusão nos mundos, né, nos servidores, pra tentar ter o máximo de pessoas possíveis, tá? Eles deram uma otimizada, sabe quando você vai lá em Blackfell, que você chega em Blackfell e tem um monte de carro tampando, que não dá nem pra você falar com os NPCs, não dá nem pra você andar, porque tem um monte de carro de venda, os malucos é louco da cabeça, não sei o que eles pensam de colocar carro em cima... Mano, tinha gente colocando carro em cima de carro, velho, é bizarro, bizarro. Mas enfim, agora isso vai acabar, você vai poder reportar esses carros que ficam obstruindo a passagem, que agora eles deram uma melhorada no sistema de relatório aqui. Agora você vai poder relatar o veículo que estiver bloqueando o caminho, tá? Porque daí esse veículo vai ser retirado dali, então isso vai ser muito bom, porque vai dar aquela esvaziada na cidade. Aqui temos o Public Crisis Event. Eles mexeram nos eventos públicos do mapa, tá? E agora esses eventos públicos, eles vão ter uma chance de, se você entrar nesse evento, ele vai ter uma chance de vir com risco alto. E o risco alto vai fazer com que esse evento seja muito difícil, só que se você conseguir terminar esse evento, a recompensa também vai ser muito boa, tá? Então fica aí a dica pra quem gosta de fazer aqueles eventos que estão no meio do mapa. Agora você vai poder entrar num evento que talvez não seja tão facinho assim, tá? Então fica ligado. Nós teremos o novo Battle Pass, finalmente, né? Esse passe de batalha aí que a gente tá no exato momento. Eu acho que eu tô com 300 e... eu tô no nível 300 e pouco, é 400 e pouco, eu nem me lembro mais, tá? Mas finalmente vai chegar um novo Battle Pass amanhã no dia 12. Estou bem ansioso. Além do Battle Pass, ainda vai chegar mais Light Forge Crate, que são aquelas caixinhas que você vai jogando, rodando, rodando, até você pegar o item que você quer. E também vai chegar novas skins na loja, tá? Além de chegar as novas skins, essa Light Forge Crate e o Battle Pass, eles deram algumas ajustadas na loja. Então, se vocês compararem hoje e amanhã, vocês vão ver que vão ter algumas otimizações e algumas coisinhas que eles vão mudar na loja, tá? Então, fica aí a dica também, pra quem gosta de skin, eu gosto de skin, só não tenho dinheiro pra comprar. Ajustes e otimizações nos monstros, tá? Especificamente nos monstros de anomalia, tá? Temos a Super Anomaly, né? A coerência, no caso, ajustes corrompidos no boneco voodoo. Aumentou seu tamanho pra facilitar a mira e o tipo de vários ambientes. Mecânica de defesa ajustada. Armas anti-tipo, que no caso seriam arma Anomaly e arma Void. Agora causam mais dano e não resistem mais aos outros tipos de dano. Então, o HP do monstro, o HP do boneco voodoo foi aumentado de acordo. Eu acho que eles estão falando especificamente de algum boneco, tá? De algum monstro aí de anomalia. Super Anomaly, ajustes mórficos. Que no caso são os Morphic Adjustments. Os monstros da caixa foram tornados menos agressivos com intervalos de ataques aumentados para dar aos metas mais espaço para sobreviver e contra-atacar. Fase de Super Anomalia. Ajustes de habilidade pesada da Rosetta. A habilidade especial, comando de fenda, foi temporariamente desabilitada devido ao problema com teletransporte para locais inválidos. Então, sabe aqueles monstros que a gente tá tretando e do nada eles teleportam? Você ficar procurando o louco da cabeça pra saber onde o monstro tá. E aí você toma um ataque e você fala, ah, você tá aí, eu vou aí te matar. E aí ele dá outro TP e some de novo? Então, esse TPzinho dele foi desabilitado porque ele tava indo pra lugares meio aleatórios e se perdia pra sempre, tá ligado? Eles deram uma otimizada nos ícones de evento de perseguição na rodovia, tá? Então vai ser muito mais fácil da gente entender se o carro tá parado, se o carro tá andando, se o bagulho tá loucura, tá? Então, bom, coisa boa. Exploração de sobrevivência. Recursos otimizados, tá? Eles otimizaram as descrições de aquisição de item. Agora você pode visualizar fontes de desmontagem e métodos de crafting para itens. E temos o personagem, câmera, controle de otimização, tá? A mecânica de escada e salto foi otimizada. Acione a tecla de pulo perto de obstáculo para priorizar o salto. Ao enfrentar o obstáculo passável no ar, seu personagem agora escalará ou saltará automaticamente. As ações de movimento agora estão mais alinhadas com o terreno e a distância para frente é mais consistente, tá? Então fica aí, além de todas essas paradas que eu acabei de falar para vocês, também tem esta lista enorme de bug fixos. Na verdade é muito maior do que essa lista que tá aparecendo aí, tá? Mas fica aí uma lista de bug fixos que tem bastante coisa que eles estão consertando, tá? Essa daqui vai ser a atualização de setembro, no dia 12 de setembro. No caso, amanhã, para quem estivesse vendo esse vídeo hoje no dia 11, tá? Então, estou ansioso. A atualização vai ser legal. Vai começar a nova temporada. Novo passo de batalha. Vamos poder pegar as skins novas. É isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto.